Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Chujon! Estamos hoje aí para mais um vídeo da série INFERNO DE BALAS! E o game de hoje é o Bokan Chuypatsu, um jogo completamente, mas completamente obscuro, até pra mim há pouco tempo atrás. Bom, ele é um game baseado no desenho Yatterman, até onde eu me lembro, acho que nunca passou aqui no Brasil, né? O nome da série, se não me engano, é Time Bokan Series, sei lá, alguma coisa assim. E o game do jogo seria esse nome todo. Time Bokan Series e Bokan Chuypatsu. E aí você vê os personagens da série Yatterman aparecendo aí também. Só que a gente não vai jogar com os personagens principais, não vamos jogar com os heróis. Nesse game a gente vai jogar com os vilões. É verdade, a gente vai jogar com os vilões e tem que vencer os heróis. De que forma isso é feito? Então o jogo é um jogo de NAD, um zoom up, com visão vertical, bem interessante, cara. Eu achei sensacional, cara. E achei que seria bem legal trazer aqui para vocês conhecerem também. Vamos lá conhecer esse game? Vamos jogar aqui a versão do Saturn, ele teve versão também para o Playstation. Mas vamos jogar hoje a versão do Sega Saturn. Vamos ver como é esse jogo bem louco. Vamos lá então. E essa é a abertura, se não me engano, do desenho Yatterman. A gente inclusive tem que passar aí logo para não tomar um flag aqui no YouTube. É malandragem aí. O vídeo, né, esse lance pessoal às vezes fala, né, pô, não gosto de flag e tudo mais, mas o flag é um problema que o vídeo às vezes bloqueia por causa de um conteúdo com direitos autorais. Às vezes ele bloqueia no mundo inteiro, né, não é só a questão da monetização. Se fosse só pela monetização, né, cara, eu ganhei tão pouco aqui pelas views que não seria problema por causa disso, né. Mas o problema é que às vezes por causa de 30 segundinho que aparece de algo assim, o jogo, né, esse vídeo vai ficar bloqueado no mundo inteiro, né. Antes que isso aconteça, vamos lá passar. O jogo, como vocês vêem, tem muitas histórias, né, e tudo em japonês. O jogo só saiu no Japão. Então nem adianta, né, eu não sei nada da história do jogo. Então sai apertando tudo ali, que nem nas opções você quer mexer, né. E aí temos na tela de escolha do jogo, né, aí você escolhe quais as naves que você vai jogar, né. As naves, né, que seriam carros, né, no caso aqui, né. Vamos ver esse primeiro aqui, vamos de cara, né. Vamos lá. E aí começou. Como vocês vêem, o jogo tem visão vertical, né, um zoom up de visão vertical. Onde controlamos um veículo aqui, né. A gente tem uma bomba. Bem tradicional mesmo, né, cara. Bem tradicional. Bem interessante, cara. Um jogo diferente, bonito pra caramba. Achei ele bem sensacional, né. O lance da gente jogar com os vilões, né, desse desenho, né. Que por acaso, né, como eu disse, nunca passou aqui. Pelo menos eu não lembro de ter passado em lugar nenhum esse desenho, né. Eu teria me lembrado, né. Eu me lembraria se tivesse passado, né. Mas eu acho que ele nunca passou mesmo aqui no Brasil. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, tá bom. Me diga quando ele passou aqui no Brasil, em que emissora, né. Eu até gostaria que ele tivesse passado pra gente poder ter mais referência dele, né. Basicamente esses personagens da série do Yatterman, eu fui conhecer basicamente no game... Aquele Tatsunoko versus Capcom, né. Tatsunoko é a produtora desse anime, nesse... acho que eu acredito que do mangá também, né. Deve... sempre existe um mangá de tudo no Japão, né. E... caramba, já vem o chefe, ó. E eu conheci esses personagens, né, basicamente ali, só ali. Eu lembro que tinha esse cachorro, um bichão grandão, né. Um cachorro, né, um especial, né. Da galera do Yatterman. Que era um garoto e uma menina, né. Caramba, tirou energia? Como é que foi ele? Foi vida logo de cara. A gente aperta o botão da bomba e ele fica tipo segurando em cima do carro. Aí você aperta de novo pra jogar, né. Efetivamente é uma bomba em cima dele. Bem legal, cara. Um jogo bem divertido, bem feito também. Eu achei uma verdadeira pérola perdida do Saturno nesse game aqui, né. Um jogo que eu não esperava mesmo. Ver, né, esse tipo de jogo aqui. Opa, esse bichinho vai fazer. Inclusive eu não cheguei nem no final dele, cara. Eu nem sei como é que é o final dele. Joguei algumas fases, né. E achei bem engraçado. Opa, pegamos velocidade ali, ó. Mas não dá pra matar aquele bichinho que só foge ali? Opa, fica esse aqui, ó. Bomba. Opa, escudo. Muito bom. Opa, guarda. É bom, Max. Eventualmente, entre as histórias você vai ver os outros personagens da série Jatherman. E também os personagens ali... Eu esqueci o nome agora, da vilã, né. tem outros dois capachos ali dela que ela ficou sacaneando eles o tempo todo bem interessante, queria saber mais referências da história, se você souber conta pra gente aí nos comentários aproveita aí os comentários pra contar mais pra gente sobre sobre a história do game, eu prometo que quem fizer isso, eu vou botar aí no alto dos comentários pra gente poder, pro pessoal poder ver eu vou botar aí no topo dos comentários aquele que conhecer, que for fã dessa série que vai assistir no filme, eu vou botar aí no topo dos comentários pra gente poder ter essa referência aí acho que eu vou morrer agora ou não não, foi só coisa da história mesmo beleza né cara você vê que o jogo tem gráficos muito bons, bem feitos usa a tela cheia não tem aquele esquema, geralmente jogos de nave, tem a tela cortada é feito pra ser jogada numa visão vertical não é o caso aqui ele tem uma visão vertical porém com a tela usando todo o espaço da tela ali coisa que poucos chumancos permitem opa ai perdendo energia toda não peguei cara não deu pra pegar o item opa agora peguei inclusive depois eu pretendo pegar a versão do Playstation também né pra conhecer melhor se não me engano no Playstation tem dois jogos dessa série né Time Bokkan e outros dois jogos na verdade são mais dois jogos é esse também né uma versão desse jogo e tem mais um outro também e agora acho que é o chefe né vamos ver o que que é ah, aí de novo o cachorrão né aquele cachorrão na armadura que tem até no especial né do pessoal de Atherman no Tatsunoko vs Capcom o que eu tô vendo isso aqui tem que ter uma versão menor né o que eu tô vendo agora bombou nele acho que já foi o suficiente Pelo menos ficou parado aqui agora Olha o pessoal do Yatterman Yatterman 1 e Yatterman 2 É o nome dos personagens E jogaram um negócio pro cachorro ali Ih, caraca O que eu li agora? Vai, vem treta, hein? Isso aqui é não se existe aqui, nem sei o que que é Turbo! Deixa a bombinha aqui preparada Toma Ah, não pegou Usei mal, usei mal ele Ah, agora usei bem Caraca A pena que não vai servir agora Porque não está acertando ninguém Ah, virou um robozão gigante Chega, né? Agora chega Caraca, não acaba não? Vencemos os heróis Vencemos os heróis Bem legal Tua Tua Hahahaha Usa alguns efeitos de Zuna Bem divertido ali, bem engraçado Hahahaha E vencemos Milões venceram Aí passamos de fase, né? A gente tem que escolher outro carro agora Aqui já foi vencido, né? Então temos que escolher o outro Vamos por esse aqui Não vamos jogar o jogo inteiro né cara, porque senão o vídeo vai ficar muito grande né, e não é essa a intenção do game né, não é essa a intenção do nosso vídeo né, a intenção do vídeo é apresentar bons jogos pra vocês, pra vocês correrem atrás e depois jogarem também, a intenção é apresentar os jogos e vocês correrem atrás depois né. Opa legal, esse aqui tem um parapo maneiro! Alcança o teu, um alcance bom! Alcança o cenário inteiro! Parece até o Ripple né, a arma Ripple do Graves, que vai ser o Graves. E aqui pelo que eu estou vendo a gente está no fundo do mar né. O que é isso cara? Eu não havia afundado, o que é aquilo aí que está se mexendo? Opa! Como é que é o bomba dessa nave aqui? Ah é, acho que é igual ao da outra! É um míssel! Tolfi, otário! Vaza, otário! Fica de graça comigo não! Sou um vilão, pio! Me respeite! Ah! Gostaria que fosse que fosse item, pio! Um mísselzinho na cabeça! Vai ficar legal! Deixei o bicho ficar do meu lado ali, agora ficou meio ruim pra mim! E aí Depois eu quero trazer também outros shmups também né, de uma plataforma que é meio obscura pra maioria de nós né, que é o PC Indine né. Muita galera me pede pra fazer jogos do PC Indine né, mas o problema é que eu não tinha PC Indine né, e eu continuo não tendo PC Indine. Mas consegui achar um emulador muito bom para o Xbox Cachotão né cara, que inclusive tá rodando, cara, roda jogos em CD do PC Indine, roda ISO né, no caso ROMs do PC Indine CD, ISO e ROMs, roda os cartões, cartões que eu digo assim, em formato ROM né, formato ali de arquivo né. E dá pra rodar tudo cara, inclusive eu pretendo trazer alguns jogos aí, do PC Indine para a galera conhecer cara. Opa! Ah! Ah! Miserável! Como que já morreu? Vai ficar me matando ali? Tomara que ele não mate né? Deixa desgraçado, deixa a bomba aqui preparada né, se você aperta uma vez o botão na bomba, aí a bomba fica tipo meio que preparada aí em cima do carro né. Aí você tem que usar ela no momento certo. Vejam, umas 3 bombas já nesse chat, caraco! Inesperado isso hein. Ah, miserável cara. Tocou no finalzinho agora hein. Acho que agora é babu. Ah, que isso, que jogou o raio na hora cara. Não era que tenha matado né. Desgraçado. Hahaha. Jogou lá pra cima. E como sempre é só ali, opa. Opa! Cheio de... Cheio de energia né. Caraco! Miserável! Eu tô tentando estirar as paredes né. Sou uma besta né. Vamos ver pelo menos esse chefe como é que é né. Como eu falei né, a gente não vai jogar todo o jogo porque o jogo é bem grande né. Eu já joguei ele aqui, joguei quase uma hora cara. E não vi o final do game. Então não vamos jogar ele tanto tempo né. Pra não ficar um vídeo muito cansativo pra vocês né. É mais pra galera conhecer mesmo o jogo assim como eu conheci né. E correr atrás dele. Também recomendo que você corra atrás dele também né. E jogue aí no seu Playstation ou no seu Sega Saturn né. Console da sua preferência. Então o DLC são dois jogos idênticos né. Esse daqui, o Bokan e o Tupatsu. Acho que é assim que se fala né. Caraco! O negócio tá frenético aqui velho. Perdi toda a minha energia já praticamente. Vamos ver se a gente consegue pelo menos chegar no chefe né. Acho que agora é o chefe né. Vamos ver né. Ao menos eu não estou conseguindo mexer. O que é isso cara? As garotinhas ali. Sai correndo né. Aaaaaaaah. Novamente o Yatherman. Um e dois vindo ali pra me zoar. E vamos ver o que vai dar. E vamos ver o que vai dar. Eita! Agora sim tá parecendo com um cachorrão especial do... do... como é o nome? Do... Patsuno que o Atlético no universo do Capcom né. Tá um bichão desse tamanho também. É uma Ura já. E agora só veio o pulo! Não tem mais a bomba. Legal! Fiquei na direção certinha do tiro ali, cara. Pelo menos dá para continuar, legal. Pelo menos o jogo te ajuda. Caraca, o tiro dele já deixa em modo dungeon? Isso é caralho, gente. Ai o caralho cara, tiro em tudo que é lado, diagonal, coisa toda. E é por crédito, é como se fosse um jogo de arcade mesmo. Caraca, é difícil, é difícil o bichinho cara, é bichinho no lado. Pô, tem uma hora que o tiro dele me deixou em dano. Ah, cabeça do cachorro, vou embora. Vamos jogar só mais uma fasezinha, para a gente encerrar o vídeo aqui. Então, olha lá embaixo. Esse aí deve ser só um subchefe, toda fase vem um subchefe e depois vem um chefe. Um subchefe, depois vem mais uma pedaço de fase e depois vem outro chefe. Vamos ver. E agora vai voar? Como é que vai ser o lance aqui? E é, voando agora. Caraca, legal. Deu uma planada, pelo menos uma planada ali embaixo. Precisa que ele fosse começar a voar. E level down. Putz. Caraca, trem. Ah, o que que é isso aí? Outro tipo de Atherman? Esse eu não conheço. Esse eu não estava no Taksimoku vs Capcom. Não tem nem item, eu fiquei desperdiçando meu tempo ali. Caraca, ó. Terra de balas. Ai, caraca. Que desgraçado, cara. Claro que eles lançam um raiozão ali, cara. A gente não está esperando, né? Um pouco raiozão. Seria uma fumaça do nariz, raiozão. Agora vai levar um monte de tua guarda chuvinha. Pronto, matou. Não é tão difícil, cara. Mas, tipo assim, tem que jogar mais. Para a gente poder ir aprendendo, né? O tipo de forma que a máquina atua ali, né? Então é isso aí, cara. Jogamos as três primeiras fases e de repente um dia a gente joga o resto do jogo. Senão o vídeo vai ficar muito grande e a gente não vai conseguir se divertir, né? Vai ficar muito grande para vocês assistirem, tá bom? E com essa cena aí, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.